Ok, dê as boas vidas à nossa equipa de Counter Strike Global Offense. Ah, outra coisa, bingo, cuidado com a qualidade de imagem a fazer os vídeos, mano. Tipo, vai ao YouTube e aprenda a configurar os programas que estás a utilizar para fazeres a qualidade de imagem um bocadinho melhor, mano. Qualquer gajo com um PC de merda faz qualidade de imagem melhor do que a que tu estás a fazer. Bem, não dá para ver vídeos. Mesmo que tenhas uma ideia fixe e que seja fixe, quando a qualidade de imagem um gajo apanha cancro nos olhos, mano. Estás maluco, pá. Já vos disse-me de 500 vezes para terem cuidado com essa merda. É que é uma questão de configuração. É uma questão de perderes um bocadinho de tempo e fazeres uns testes, certo? Ah, vocês têm de se dar um bocadinho ao trabalho. Não é muito complicado, mas pá, já. Ora bem, isto é a apresentação da equipa do Braga. Caralho, ô mano, espera aí. Portanto, tens o Schuller, o Bazzi, o Checker, o BHT e o Insider. Vamos parar, vamos parar aqui. Vamos parar aqui no Checker, correto? Vocês sabem aqui da stream. Vamos parar aqui neste sorrisinho maroto. Não? O que é que vocês acham desta... Desta... Desta foto? Eu já tinha visto a foto. Para vocês terem noção, isto já é um mime. Ok? Isto já é um mime de tal forma que o SoulZor já tem esta foto na Steam e tudo. Ok? Portanto, para vocês terem noção do andamento do mime que isto já anda a fazer, só por causa deste sorriso maroto. Não é a testa, é o sorriso. Olha ali, o sorriso para baixo. O SoulZor já tem esta foto na Steam, cabrões. Está tudo ótimo. O Checker é para o toque. E o BHT. Pronto. Então, vamos... Querem ver isto? Querem falar disto? Sigam. Então, vamos já para dentro do Cerro. Pai, eu acho que isto é uma boa notícia. É uma excelente notícia, porque tem muito que se lhe diga. Então, portanto, tem muito que se lhe diga acima de tudo. Correto? Então, vamos lá. Antes de carregarmos pleno da vida, vamos para o Parts, ok? A primeira cena é... Temos que falar do Braga, certo? Mas primeiro vemos os jogadores. Agora, pensem nos jogadores que estão aqui. BHT. Depois tens o Checker. Tens o Inser. O Insider. O Inser. Vou dizer Inser, porque o Insider só há um. Portanto, tem que ser o Inser 2. Tem que ser assim, porque já há um Insider, não é? Este gajo, quando escolheu o Nick, pá, esqueceu-se que havia um God Insider. Foda-se, mãe. Meter o Nick Insider é o mesmo... Meters o Nick do Fox. Não podes meter o do Muto. Não podes meter. O Insider é um God, caralho. É um dos melhores jogadores portugueses de sempre de 1.6. E com uma carreira filha da puta. Para vocês terem noção, segundo melhor jogador de Guimarães durante basicamente todo o tempo que cesse 1.6 que houve. Agora, e o melhor amigo e braço direito do Fox. E é um gajo espetacular. O Insider verdadeiro, já disse aqui na stream, tem o recorde de insultos à minha mãe. Ok? Pá, portanto, eu disse-lhe isso pessoalmente. Pá, Inser, estávamos os dois depois do torneio a falar. E disse, pá, tens noção, tu tens o recorde de insultos feitos à minha mãe. Tipo, eu não acho isso normal, não acho isso natural. E o Insider ria-se, ria-se. E o cara, pô, até o jogo. E o caralho, que era uma loucura. O Insider era... Pá, vocês não têm noção. Eu lembro-me de jogar jogos com o gajo em lano. Finais, torneios importantes, pá. Em que eu ficava numa ponta, de propósito, encostado ao... E o Insider ficava sempre encostado a nós, sempre. Bem, o gajo, filha da... Pá, que chato do caralho. Mas era um gajo, é um maluco, e é uma pessoa 5 estrelas, pá. Mas é um gajo espetacular, espetacular. Agora, depois temos mais dois jogadores. Temos o Badsy, certo? E o Schuller. Ah, como é que escreve Schuller? Assim, se calhar, não? Será assim? Sorry se está mal escrito. Porque isto assim não era bem Schuller, era Schuller. Ah, já, é uma coisa deste género. Agora, onde é que eu quero chegar? Eu adoro esta... Merda! Eu sou-vos muito sincero. Eu adoro esta merda. É assim, há coisas que... Há aqui cenas que a mim me fazem falta. Estão a perceber, por exemplo, eu gosto de ver... Vocês lembram-se da equipa... Que era for the win Twitch, e depois foi for the win G2A, acho eu, não sei o que, com o BHT, com o ABR, com o Derps, com o Rekki. Tinha lá o White, mas depois o White saiu, e eu já não me lembro. E os gás tinham uma equipa do caralho, certo? E como é que foi feita... Como é que foi feita... Como é que foi feita, tipo, a receita da equipa? Foi exatamente da maneira como está feita esta receita. Portanto, vocês têm dois jogadores muito experientes, certo? Dois jogadores muito experientes aqui. Mas, obviamente, falta aqui o ABR. E o pessoal pensa que o ABR é tipo mais um BHT ou mais um Checa, mas não é, pá. Acredite no que eu vos estou a dizer. O BHT é um jogador especial, porque é um IGL, certo? O IGL vale sempre ouro. É um gajo bastante experiente, em game leader e o caralho. Mas o ABR tem um queripotential descomunal, e ainda para mais, num dos rolos mais importantes dentro de uma equipa, que é o main sniper, certo? Portanto, o ABR, pá, eu tenho pena que o ABR não esteja aqui. Sou-vos logo sincero, ok? Acho que a mim faz uma falta do caralho. BHT eu gosto de o ver sempre, pá, com o ABR. Tenho pena que isso não seja possível, e que eles não estejam juntos, não é porque não querem, ok? É porque, simplesmente, não há compatibilidade de horários e tudo mais, ok? Eu ainda hoje tinha o ABR na minha pica, e vocês, foda-se, o gajo é um monstro. A questão, é pá, é que não dá para tudo, certo? O gajo tem a sua vida e não consegue, neste momento, estar numa equipa que treine arduamente, etc. Agora, isto vai meter muito peso em cima do próprio Checa. O ABR é um jogador muito impaciente. O ABR é muito emotivo, irrita-se e o caralho. E o BHT é tipo o antito para o ABR, para manter o ABR na linha e para aquilo correr bem. E são dois jogadores muito experientes, que cometem muito poucos erros em jogo, e que garantem estabilidade, e uma equipa que já tem ali uma base, que vai jogar bem de certeza absoluta. O que é que eu quero dizer com isto? O Checa aqui, tendo em conta que o ABR sai, não é? O ABR não está cá, infelizmente. O Checa vai ter uma responsabilidade extra. Vão ver? Porque é um jogador muito experiente também. Mas vocês também conhecem o Checa, e o Checa passa-se dos cornos também. Nomeadamente, quando o jogo não lhe está a correr bem individualmente, certo? Mas é um jogador excelente, é um gajo de 5 estrelas. Eu acredito piamente que estes dois gajos resultam, ok? Cheque, cheque. Aqui, pá, eu gosto desta receita. São dois gajos competentes, são dois gajos que são boas pessoas, 5 estrelas, simpáticos, pá, porreiros, e que têm experiência de jogo e o caralho. Depois, temos estes três, um bocado baixo. E eu aqui sou-vos muito sincero. Eu acho que isto pode funcionar. Primeiro, o Insider. O Insider já jogou aqui na stream quantas vezes? Dezenas e dezentas de vezes. Não estamos a falar do Insider antigo, estamos a falar do novo. O Insider é um gajo também de experiência. O Insider, na equipa antiga do ZGN, não sei se vocês recordam que era uma equipa que fazia muitos upsets, nomeadamente online e não sei o quê, o Insider era um perigo. Portanto, é um gajo que já joga CS bem jogada há imenso tempo, certo? Depois, temos aqui dois jogadores para que são talentos natos, não é? Portanto, eu este gajo é o que me levanta menos dúvidas, correto? Em termos de competências e tudo mais, certo? Porque é um gajo que já está mais habituado e não sei o quê. Agora, o que é que falta aqui? Primeiro temos o Badzi, certo? Qual é que é o problema do Badzi? É que o Badzi, primeiro, passou um monte de tempo com as mix, certo? Estava sempre em mix e não sei o quê. Eu lembro-me de castar o Badzi. Acho eu que, sei lá, em Famalicão. Acho que em Famalicão ele estava lá com uma mix, com o Norx e não sei o quê. Eu acho que ele estava lá. Mas ele joga muitas vezes com mix. E isso, em termos de metodologia de trabalho e tudo mais, o mix é sempre um bocadinho mais freestyle, correto? Ele depois teve aquela equipa dos ASP, em que tinha que era hipotência, ele era um dos jogadores mais pesados diante do servidor. Mas era muito inconstante, não é? Às vezes aparecia e destruía tudo, às vezes desaparecia. E depois, como jogador, mostra um problema. Das vezes todas que eu vi, mostra um problema fodido. É que o gajo a T ataca sempre bem, correto? Mas a CT, ele acaba por ser um bocado dependente da AW. Percebem? E aqui levanta-se um problema, não é? Porque eu não sei... Porque, pá, defender de rifle na mão e usar bem a utility e ter sempre... Pá, defender não é fácil, não é? Nós em Portugal vemos sempre, na meta portuguesa, as equipas a que está com todas elas melhor do que o que defendem. Temos que ir para uma equipa top 3, para vermos uma equipa a defender espetacularmente bem. Percebem? Pronto. E estes gajos, tendo uma equipa semi-profissional, portanto, aliados ao Braga, deverão ter condições espetaculares. Não sei que condições é que têm, ok? Porque eu não me vou meter na vida das pessoas. Quando um gajo sai destas coisas, não me vou virar para estes gajos. Olha lá, quanto é que recebes por mês? E não sei o quê, pá, pá. São coisas que nem sequer perguntam. Portanto, não é aquela coisa de eu saber e não vos dizer. É que eu nem sequer pergunto. Pai, acho que isso também faz um privacidade. Mas eles terão aqui condições, como é óbvio, certo? Pá, o Betsy é tipo um ganda wild card. Claro, estes dois gajos que estão aqui são dois grandes wild cards. Porque este gajo tem um carry potencial do caralho. E o Schuller é um dos jogadores jovens, ou menos experientes, digamos assim, que também, pá, é muito falado na comunidade como um dos gajos que tem um potencial descomunal para se transformar num jogador mesmo de elite. Correto? Portanto, o que eu acho aqui é que esta merda mostra a inteligência de todas as pessoas que estão dentro do servidor. Estão a perceber? É o que eu acho. Porque, se vocês disserem assim, ah, o BHT é tipo ouro, não é? É um IGL, não é? O IGL vale sempre ouro. É um gajo que dá sempre, tem sempre, a partir do momento em que tem um projeto, tem sempre um nível, pá, de qualidade logo ali, estapado, não é? Porque é o IGL. Tipo, a equipa vai ser feita à sua imagem, vai trabalhar, vai treinar, vai ter as táticas, etc. Excelente. O Checa estar com o BHT, acho que só lhe faz bem. Porque o BHT trabalha muito, correto? E o Checa gosta desse tipo de trabalho e desse tipo de andamento. E se nós dissermos, ah, sim senhor, então isto é muito bom para estes três. Pá, eu acho que isto é a simbiose perfeita. É bom para estes três jogarem com estes dois, mas também é muito bom para estes dois jogarem com estes três. Porque temos dois jogadores com alto care e potential, aqui em baixo, correto? E tens o Insider, que é um gajo muito experiente e que vai ter menos tempo de adaptação, vai precisar de menos tempo de adaptação às ideias do BHT do que os outros dois, na minha opinião. Portanto, eu acho que isto, pá, acho que é uma equipa com pernas para andar. Sou-vos sincero. Gosto da receita, gosto dos jogadores que cá estão, vão dizer, ah, mas isto não é uma equipa muito forte, velho, isto é uma equipa muito forte. O BHT com o ABR e com o Derpes e com o Recto não é uma equipa muito forte. E foi a melhor equipa que o BHT teve nos últimos dois anos. Mas de longe, de longe, eu gosto muito disto, pá, e acho que pode vir aqui a nascer uma equipa que tenha rapidamente condições de estar no top 5. Acho que no top 5 estes gás chegam, pá, com condições, ok? Não é fácil o top 5. Tens EGN, tens Panthers, tens os Offset, tens, bem, os Offset ainda são amigas, etc. Tens os, tens a For the Win, correto? Portanto, é óbvio que há equipas que têm que ser vistas. Hoje, há equipas que nós temos que metê-las em cima, não é? Portanto, não é só olhar aqui para os jogadores e dizer, ah, isto é claramente top 10 ou top 5, não sei o quê. Mas acho que isto tem um potencial do caralho. Agora, a cena do Braga entrar no eSports é aquela coisa que é tipo, é pá, é a caixinha de Pandora, correto? Mas isto também, não mete o all-in todo e a melhor maneira de falarmos desta merda é vermos o que aconteceu com o Sporting, correto? O Sporting vai ter uma cena de eSports e ia com caralho, toda a gente estava a ter punhetas, correto? Às tantas era para organizar um torneio, às tantas é só de FIFA, depois eles estavam ali à beira de fazer um torneiozito e não sei o quê, depois tinham uma stream aqui na Twitch, que era a Sporting e eSports, mas não sei o quê, aquilo era com uma data de streamers e não sei de onde, aquilo não tinha ponta por onde se lhe pegasse, era realmente uma merda de canal e pá, e pronto, não é? E eu fiquei fodido, não é? Porque eu sou Sportingista, vejo aquele tipo de projeto e digo, olha que foda-se, era só para isto, pá, não é? Para um gás de CSGO é muito bom para o FIFA, isso não há dúvida, aquilo mexe no FIFA, vieram uma data de equipas atrás do Sporting, também há a FIFA no Guimarães, há a FIFA em todo o lado, é fixe porque a Federação Portuguesa de Futebol também entrou no FIFA, correto? E pá, e é ótimo, e assim dinamiza-se, é excelente para a comunidade portuguesa, de FIFA, pá, mas isso para mim não chega, caralho. Pá, sou-vos muito sincero, isso para mim não chega, correto? Portanto, agora, o Braga fazer esta equipa, acho muito bem, mas lembram-se da equipa do Estoril? O Estoril também teve uma equipa de CSGO, lembram-se ou não? Não. E o que é que aquilo deu? Uma merda, não é? Há tantas tinham os jogadores todos a queixar-se e o caralho. Um gajo é que não pode dizer nada. Portanto, olhem, espero que isto seja uma coisa como deve ser, e espero, por isso, simplesmente, que o Braga, temos aqui uma possibilidade de breakthrough, claro que temos, correto? O Braga não é um clube qualquer, não é uma entidade qualquer, pá, é uma coisa grande, agora, um gajo vai ter que esperar para ver, vamos abrir duas garrafas de champanhe porque temos uma equipa do Braga. Eu não vou. Ok? Um gajo esfrega um bocadinho as mãos, não é? Tipo do género, foda-se, pode ser que dê, Deus queira que, não sei o que, que haja condições e tudo, e mais um par de botas, mas, pá, temos que ser um bocadinho céticos na matéria, portanto, também não podemos meter a carroça à frente dos bois, como se costuma dizer, percebem? Pá, é preciso ter paciência, espero eu, que, pá, que seja um breakthrough, ok? Espero eu que seja um breakthrough, que tenhamos uma equipa com capacidades e com condições, com metodologia de trabalho, com bons managers, com boa estrutura, com apoio aos jogadores, pá, e que se faça daqui uma equipa com futuro. Pá, é o que eu espero, não é assim? Como eu espero que os offset agora lancem as coisas, para a frente também, vamos ver o futuro dos Lynx e do Just, assim como eu espero que a equipa for the win também se profissionalize na sua totalidade, os offset também já têm escritório de jogos, a for the win tem Gaming House, juntamente com os Panthers e com os ASP, pá, as coisas estão bem, correto? Eu sou um gajo pessimista como ao caralho, eu sou sincero, eu sou muito pessimista, eu, que caralho, isto ainda vai dar merda, pá, espero, acho que a equipa vai ser um sucesso, ouvindo o que vos estou a dizer, e acho que, e acho que o Braga, pá, pode ser uma coisa espetacular, agora vamos ter que esperar para ver, são coisas que não estão nas nossas mãos, mas o gajo fica contente de estar a mexer, não é? É bom sinal, até porque eu já disse-me 500 vezes, que um dos grandes fatores de desbloqueamento do eSports em Portugal pode estar relacionado com os clubes, com os clubes, para eles, pá, é um investimento mínimo, que tem uma rentabilidade, em termos de visibilidade, nomeadamente para a comunidade jovem, gigante, correto, e é um investimento mínimo, ok, mínimo, para um orçamento de um clube, portanto, vamos ver, pá, vamos ver, pá, olha, esperar pelo melhor, não é? e é um investimento mínimo,